Eu bem vos digo que tenho os melhores subscritores do mundo. E só vos digo isso porque tenho. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje estou aqui para te falar de um sorteio. A Manuela, que é uma subscritora do canal, eu vou só chamar-lhe Manuela, que não sei se ela quer que se saiba quem ela é, estava a ler connosco O Cuidado com o Cão, do Rodrigues Carvalho, que é o autor do livro do mês no Clube de Leitura do canal. A Manuela, por motivos vários que não vêm para aqui o caso, destilhe a leitura deste livro. Acompanha-nos nas lives, continua a estar connosco, mas não está a ler o livro, está a apenas ouvir aquilo que nós dizemos sobre o livro. E de repente manda-me uma mensagem a dizer que está disposta a oferecer o livro a uma pessoa sorteada aqui do canal. E eu fiquei... Bom, vocês imaginam como é que eu fiquei. Fiquei de coração cheio, quero muito agradecer à Manuela, acho um gesto lindíssimo da parte dela, o facto de oferecer o livro para alguém que esteja também a acompanhar as lives e que, por qualquer motivo, não tenha lido o livro. Ou alguém que faça parte desta comunidade e que não tenha o livro, mas que gostasse de o ter para ler. Portanto, aquilo que nós vamos fazer é um sorteio de um exemplar do Cuidado com o Cão, do Rodrigues Carvalho. E, para isso, basta ser subscritor do canal. E atenção que, se for subscritor com outro nome, convém pôr o nome de subscritor, porque eu vou verificar nos subscritores se o nome está lá, e dizer que quer concorrer ao livro. O sorteio começa hoje, dia 17, e vai terminar no dia 25. Isto porquê? Porque eu no dia 26 gravo o sorteio e, no dia 27, lanço o vídeo com o feliz contemplado deste livro que a Manuela, depois, ainda por cima, fará o favor de lhe enviar. Portanto, o sorteio começa hoje, dia 17, vai até dia 25. Dia 25, à meia-noite, acaba. Dia 26, eu gravo o vídeo com o sorteio para ver quem é o feliz contemplado. E, depois, no dia 27, sai o vídeo a dizer quem foi o feliz contemplado. Portanto, o resultado, dia 27, exatamente o dia em que fazemos a live final da leitura do livro Cuidado com o Cão, do Rodrigo Guedes de Carvalho. Portanto, como vêem, é muito simples. É só ser subscritor do canal, dizer que quer concorrer, e, depois, é uma questão de sorte. Mais uma vez, muito obrigada à Manuela. Eu realmente tenho os melhores subscritores do mundo. e vemo-nos no próximo vídeo. Não se esqueçam. Sorteio. Nomes aí embaixo. Se não for o nome porque estão registados, não se esqueçam de pôr entre parentes o nome do registro, está bem? Até ao próximo vídeo. Tchau. Até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.